Estamos de volta com o nosso programa Juína Urgente, aqui você tem voz e tem vez. Ao meu lado aqui, Tonhão do Rancho Três Irmãos, representando aqui a Associação Juínense de Ecoterapia Rancho Três Irmãos. Aliás, sexta-feira agora começa a festa tradicionalíssima do Rancho Três Irmãos. Você é convidado especial. Tonhão, a princípio, iria se cobrar uma taxa no sábado. A diretoria, a comissão organizadora, os patrocinadores, vocês decidiram, então, portões abertos durante os três dias. Sim, Eduardo, é assim. A gente tem bastante pessoas que contribuíram com a festa. Então, deixa para a sociedade divertir, é um final de semana só. Se eu sei empanhar na cabeça da gente, ele não gasta na portaria, mas ele investe lá dentro na comida. Ele toma uma bebida, ele dá um refrigerante para o filho dele, entendeu? Então, assim, o Rancho Três Irmãos pensa um pouco na sociedade, nós pensamos no cidadão. Tonhão, fica os microfones para você fazer o agradecimento aos patrocinadores. Nós temos aí o cartaz desse grandioso evento. 18ª Festa do Laço do Rancho Três Irmãos. Lembrando, gente, a narração será do locutor Rony Fernandes, conhecidíssimo nas provas de Laço. De Goiás, o melhor do Brasil. Também teremos aí o juiz de prova Coroa, apoio Cicredi, Senar Mato Grosso, Sindicato Rural de Juína. O bailão, animação, PW Som, DJ Mãozinha. Na sexta-feira tem o Raniel e o TH fazendo um som ali para os participantes. O locutor das provas de tambor, o Águia. E ali as premiações, os patrocinadores. Só agradecimento, não é, Tonhão? É, eu vou agradecer a todos os patrocinadores, porque ali tem patrocinadores de todos os valores. Mas nós temos uma gratidão por todos eles. Tem patrocinadores, eu vou agradecer a todos os patrocinadores. o Ranjo e os Três Irmãos em todas as festas. E nessa mais ainda. Você, Adobaldo, que tem dado espaço aqui para a divulgação do projeto social. Existe uma mulher, viu uma matéria que você passou, e ela falou assim, Tonhão, eu não sabia. Hoje o menino dela está andando. Por causa da mídia. Antigamente eu tinha vergonha de divulgar. Ficou uns 10 anos que eu fazia ecoterapia em Juíno. Nunca a gente mostrava muito que eu ficava com vergonha de falar assim. E os pais também tinham um trauma de falar, Ah, meu filho é o portador de uma necessidade, fica em casa. Não, ele tem que integrar na sociedade. Ele está junto com o pai, tem que estar com a mãe no restaurante. Ele faz parte da sociedade. É um ser humano igual nós. Tem deles autofótica que é mais inteligente que nós. Tem autista que fala, ah, autista. Autista são inteligentes. Ele tem um pouco de dificuldade em alguma coisa. Mas depois que o pai descobre a patologia, os médicos dão o medicamento certo. Faz a terapia certa. Tem deles que melhoram 80%. Tem deles que é um fenômeno no estudo das crianças. O que depende é investir neles quando é novo. Tem pai e mãe que descobrem muito lá na frente e não lhe falar, ah, nasceu assim mesmo. Não, não. Ninguém nasceu assim vai ser assim. Você é o que você quer ser. Eu já vi pessoas com uma perna só fazer tudo. Mas ele podia falar, não, vou sentar na cadeira de rodas, receber uma aposentadoria e vou parar. Não, o ser humano tem que se arrastar. Igual aquele soldado ferido. Não dá para andar em pé, mas arrasta de cotovelo no chão. E se a gente tem levado essa parte da psicologia animal junto com o ser humano, do fato das depressões do Adolvaldo aumentaram demais. A gente tem muitos casos, pessoas com desejos loucos. Hoje tem muita medicina integrativa, tem muitos medicamentos que ajudam a resolver isso. Junto com as terapias. E o que a gente fica feliz, que no começo, o Adolvaldo se lembra, era uma briga dura quando falou de medicina integrativa, que a medicina tradicional pensava que não mexeu em nada. Ninguém parou de ganhar dinheiro. Estão ganhando mais. Porque é triste o médico tratar de um ser humano a vida inteira e ele não estará. Quando ele traz um tratamento sério, vitamina, proteína, aminoácido, o cara automaticamente, o sistema imunológico autocura ele. O medicamento vai fazer mais efeito. Então, a medicina integrativa veio para somar. Olha aí. Queremos aqui, gente, agradecer aí todos os apoiadores, todos os patrocinadores da 18ª Festa do Laço do Rancho Três Irmãos. O Cavalo Transformando Vidas. E esses aí são os apoiadores, são os patrocinadores desse grandioso evento que começa agora, gente. Começa agora a 18ª Festa do Laço do Rancho Três Irmãos. Nossos agradecimentos aqui. Todos os patrocinadores, todos os que estão trabalhando voluntariamente para a realização dessa festa. Tem muita gente entrando em contato com a Dona Maria, com o Tonhão. Tonhão, esse ano eu vou trabalhar de voluntário, vou ajudar você, vou estar junto, vou estar somando com essa festa, porque a associação, nós temos acompanhado dia a dia o número de pessoas que são beneficiadas pela Associação Juinense de Ecoterapia Rancho Três Irmãos. Queremos aqui agradecer os patrocinadores, Sicredi, Senar Mato Grosso, Sindicato Rural, todos os patrocinadores, os meios de comunicação que estão somando para a realização desse grandioso evento. Começa sexta-feira, hein? Portões abertos, sábado portões abertos, domingo portão aberto. O almoço vai custar quanto, Tonhão? R$ 40,00 o almoço. E lembrar para a pessoa levar talheres, sabe? Porque aqueles pratinhos de prática é muito chato, né? Para comer, só leva os seus pratos, suas tarefas de casa, tá bom, gente? Teve os tarefas? Sim, sim, fica mais prático, né? O que vai ter de almoço lá? É, arroz, salada, carne de primeira, aquela vaca cruzada, aquele cruzamento industrial, que a gente é meio marmoreio. Olha, Tonhão, a expectativa de laçadores, Tonhão? Está muito, eu já tenho ideia, hoje... Já tem muita gente que era no laço. Tem muita gente, mas nós estamos aqui recebendo pessoas de Cuiabá, Sinop, que estão a caminho já. Confirmado, descrição feita, já tem 40. Olha aí. Tem Sinop, Iponã, Juruena, Cotriguaçu, Coniza, Rondônia, tem vários deles que vêm aqui de Alta Floresta. Então, assim, a peça do laço é uma tradição, e os pessoal vendem, a premiação é boa, que vai dar quase 40 mil de prêmio entre tudo. Mas a maioria é pela amizade. Os meus filhos têm visitado todo esse povo, e a gente paga visita. Nós vamos lá, eles vêm em casa, entendeu? Então, é uma coisa gostosa, é uma interação social. O cavalo traz amizade, o cavalo traz amizade, ele é amigo do ser humano. O povo fala, ah, o cachorro é amigo do homem. Não, o cachorro não é amigo do homem, o cachorro é amigo do dono, não. Se o senhor chegar no seu quintal, o cachorro mesmo não morre. E qualquer cavalo da ecoterapia aceita qualquer pessoa com depressão, com qualquer patologia, com o maior morro do mundo. Você não sei se você viu um vídeo do hospital do câncer, um cavalo visitando as pessoas com câncer, lambendo a pessoa, passando a mão, cheirando a pessoa. Então, assim, o cavalo tem amor pelas pessoas. Isso é gostoso, mas ela é um terapeuta. Alô, Valdo, um abraço a você, um abraço à sociedade juvenil, um abraço a todos os patrocinadores, não importa o valor que deu. Importa que você faz parte de muitas vidas, de muitas crianças que estavam na cadeira de roda, de muitas feridas de 23 anos, sararam em 4 meses. E muitas vezes vocês fazem parte disso, nós não somos sozinhos. Tá aí, meus amigos, um bate-papo especial aqui com o nosso amigo Tonhão do Rancho Três Irmãos, hein? Tonhão, todo sucesso, mais ainda, hein? Obrigado, Valdo. A você, a sua família, a todos aqueles que estão lá trabalhando no rancho, a movimentação está grande lá, hein? Os preparativos para recepcionar a população. Sexta, sábado e domingo, o Rancho Três Irmãos realiza a 18ª Festa do Laço. Começa a sexta, termina no domingo. Portões abertos durante todos os dias, durante o dia, durante a noite tem as provas. Na sexta-feira aí tem o show com TH e Raniel. E no sábado, DJ Mãozinha e equipe PW. Domingo, as competições acontecem, tem as provas de tambores, muitos adeptos também a essa modalidade aqui na nossa cidade. Domingo tem o almoço, aquele almoço preparado no capricho, hein? Participe, realização, associação juinense de ecoterapia Rancho Três Irmãos, o cavalo transformando vidas. Eu volto na sequência com mais informações aqui no programa Juíno Urgente. Mas antes, o convite para essa grandiosa festa que é a 18ª Festa do Laço do Rancho Três Irmãos. Assistam comigo aí, na tela. Alô, Juína! Nesta sexta-feira tem a grande abertura da 18ª Festa do Laço do Rancho Três Irmãos. Com prova, team roping e show ao vivo com TH e Raniel. E a entrada é franca. Ô Beatriz, ô Beatriz, porque cê me trocou pelo carinha da vez. Sábado, prova team roping e bailão com DJ Mãozinha. Domingo, fechamento da festa com delicioso almoço, churrasco feito na brasa e prova de três tambores. Sonorização, equipe PW Som. Apoio Sicredi, Senar Mato Grosso e Sindicato Rural de Juína. Rancho Três Irmãos, o rancho mais social do Brasil. A patrichinha virou boiadeira.